No dia em que a Prefeitura de São Paulo iniciou a segunda fase da campanha de vacinação contra a febre amarela, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, esteve em Budazartes, na região metropolitana, inaugurando um novo laboratório de produção das vacinas. É neste laboratório farmacêutico, localizado em Budazartes, que uma nova linha de produção da vacina contra a febre amarela está sendo feita. A etapa final consiste na preparação do produto em vase e embalagem das doses. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, veio para a inauguração. A iniciativa faz parte de um acordo de transferência tecnológica entre a empresa privada Libes Farmacêutica e o Instituto de Tecnologia Biomanguinhos, que hoje concentra toda a produção da vacina. Nós fizemos um investimento agora de 16 milhões de reais, em que a gente vai avançar um pouquinho mais, um passo atrás na preparação da vacina. Ou seja, nós vamos receber a matéria-prima principal da vacina e a partir daí fazer toda a produção aqui na Libes Farmacêutica. A vacina chega nesse frasco. Aqui ela está em pó. Só depois ela vai ser misturada com um diluente. Aqui tem cinco doses e nos postos de saúde que ela vai ser fracionada. O Ministério da Saúde espera que a partir de junho deste ano seja iniciado o fornecimento de vacinas finalizadas aqui. A intenção da parceria é aumentar a capacidade de produção, que atualmente é de 48 milhões de doses ao ano. Mesmo assim, segundo o ministro, o estoque da vacina da febre amarela é suficiente para todos os brasileiros que ainda não vacinaram. Há doses fracionadas para todos os brasileiros, há capacidade do governo de imunizar todos os brasileiros se for necessário. Nós faremos a vacinação nas áreas onde a população tem risco de pegar a febre amarela. Nas áreas em que não há risco, nós não colocaremos a população em risco vacinando, porque há reação da vacina e algumas mortes acontecem por reação da vacinação. No final de março, a Anvisa vai fazer a fiscalização do laboratório para iniciar a comercialização da produção. Cada dose da vacina custa R$ 3,50 para o governo brasileiro. Ela é distribuída gratuitamente para o Sistema Único de Saúde.